Todo sofrimento E só o que restou foi testemunho pra contar Eu sei que tudo que eu passei foi o Senhor a me provar E eu agradeço Pois todo crente tem que passar pela prova pra ser aprovado Não pense você que num piscar de olhos vai ser exaltado É necessário passar É necessário sofrer Mas lá na frente ainda tem muita coisa pra acontecer Ficou pra trás tudo que passei Deus tem coisas novas pra fazer Ainda é pouco o que Ele está fazendo Eu creio que tem muito mais pra acontecer Ficou pra trás tudo que passei Deus tem coisas novas pra fazer Ele me disse vou apagar essa história velha Porque tem uma nova pra escrever Pois todo crente tem que passar pela prova pra ser aprovado Não pense você que num piscar de olhos vai ser exaltado É necessário passar É necessário passar É necessário sofrer É necessário sofrer Mas lá na frente ainda tem muita coisa pra acontecer Ficou pra trás tudo que passei Deus tem coisas novas pra fazer Ainda é necessário sofrer Ainda é pouco o que Ele está fazendo Eu creio que tem muito mais pra acontecer Ficou pra trás tudo que aconteceu Ficou pra trás tudo que passei Deus tem coisas novas pra fazer Ele me disse vou apagar essa história velha Porque tem uma nova pra escrever Ficou pra trás tudo que passei Deus tem coisas novas pra fazer Ainda é pouco o que Ele está fazendo Eu creio que tem muito mais pra acontecer Ficou pra trás tudo que aconteceu Ficou pra trás tudo que passei Deus tem coisas novas pra fazer Ele me disse vou apagar essa história velha Porque tem uma nova pra escrever Porque tem uma nova pra escrever Ficou pra trás tudo que aconteceu Não tem mais pra escrever Obrigado.